Rapaziada, de boa, seguinte, mais um vídeo sobre o mundo das skins e hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário mais depressivo, é uma parada que você olha e você sente pena de quem fez, porque assim, eu não sei se o dono desse inventário É retardado por acaso? Fez essa besteira alguns anos atrás ou se ele já comprou essa conta porque ele viu a besteira que algum conhecido fez em 2014 ou enfim, alguns anos atrás E aí, não podendo comprar as skins, ele comprou a conta, não sei, mas assim, é triste, é triste ver o que eu vou mostrar aqui para vocês, só explicar uma parada rapidinho No CSGO, a gente tem alguns itens, a gente tem skins, adesivos, enfim, a gente tem vários itens e esses itens são trocáveis, porém, as armas vanilas do CSGO, elas não são trocáveis Então, por exemplo, eu não consigo trocar minha glock vanila, a glock do jogo, por outro item, não consigo enviar nem pegar a glock de ninguém Ah, cachorro, e se você colocar um nome nessa glock? Não, não consigo Se você colocar um adesivo, não, não dá Mas dá para colocar adesivo em item vanila? Ah, eu posso pegar, por exemplo, esse adesivo dourado e colocar, tipo, no M4, vanila Só que assim, eu vou estar jogando o dinheiro fora Porque eu jamais conseguirei trocar essa M4A4, não consigo enviar para ninguém, não consigo vender, então assim, já era, esquece E eu não consigo também depois tirar o adesivo, assim, eu consigo raspar, mas não pegar o adesivo de volta Vocês sabem que no CS existem adesivos extremamente caros, como os adesivos de Cato Vita 2014 O adesivo mais caro do CSGO, que é esse azul aqui, ó, o Titan holográfico de Cato Vita 2014 Cada adesivo desse está avaliado hoje em média de 50 mil dólares Cada adesivo Titan, hoje solto, vale em torno de 50 mil dólares Não só o adesivo, como também skins com esses adesivos Eu tenho aqui uma cara com 4 adesivos desse, ela vale pelo menos aqui 30 mil dólares, né, por causa que tem 4 adesivos caros Então assim, adesivo agrega valor na skin Você tá falando sério? Mas não numa arma vanila Esse cara possui o inventário mais triste O pior inventário, com certeza, o pior inventário da história do CSGO Eu vou clicar aqui e mostrar pra vocês Na primeira página, você fala, não, não é o pior Da hora ali, ó, tem alguns adesivos, tem luva, tem uma faca fade, né, uma butterfly O problema começa na terceira página Vocês podem notar ali vários e vários itens vanilas E eu vou começar mostrando a M4x4 Mano, isso aqui é bizarro, véi 4 fucking adesivos Titan em uma M4x4 vanila E ainda tem um adesivo ali Tinha ele de NC, um adesivo de Cato Vita 2014 E esse adesivo aqui vale 20 mil dólares, de 20 a 25, também é muito caro Então assim, em adesivos aqui, a gente tem cerca de 170 mil dólares A gente tá falando de quase 1 milhão de reais em adesivos Em algum momento, em algum momento, da história do CSGO Alguém pegou esses adesivos, provavelmente quando eles valiam pouco Quando eles valiam, sei lá, 100 reais Ou bem menos, talvez, bem menos Alguém pegou esses adesivos e colou em skin vanila E essa pessoa nunca imaginava que esses itens chegariam nesse valor Se ela tem noção disso hoje Essa pessoa, com certeza, faleceu A não ser que ela tenha muita grana A não ser que ela seja bilionária Caso contrário, essa pessoa, assim, ela tem um remorso muito grande Ela deve sofrer É impossível que ela não sofra Sabendo que, pô, perdeu muita grana fazendo isso E não é só M4x4 Ele fez isso com vários outros itens vanilas Colocou vários adesivos caros Eu vou mostrar tudo pra vocês Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337 Meio do vídeo, entro É isso mesmo Mas tamo aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337 Pra quem me conhece, eu me chamo Rian E eu estarei mostrando hoje Com uma voz rouca O inventário mais triste, mais depressivo da história do Cachorro Então vamos lá, guys Antes de eu mostrar, só lembrando, tá? Nos próximos dias Amanhã, provavelmente Eu farei o sorteio das 5 Carambits Doppler Que eu sortei no mês passado Pra quem utilizou o cupom DOG Lá no CSGO.net E também, ainda nessa semana Eu farei o sorteio das 5 M9s Que eu sortei pra quem utilizou o meu cupom no mês passado No Insane A gente já tá no mês de agosto Ok, o sorteio era de julho Porém, você ainda tem hoje Pra utilizar os meus cupons nesse site CSGO.net Insane.gg Link na descrição Usa lá e preenche o formulário Para participar do sorteio Vamos lá A gente já mostrando pra vocês aqui O inventário do mano Porém, eu não sei a nacionalidade dele Não sei de onde ele é Como eu disse A crise começa aqui na terceira página Vou começar por essa 5 7 Ele tem uma 5 7 Vanilla Com 3 adesivos 3D Max Não holográficos De Cato Vita 2014 Cada adesivo desse Está avaliado em cerca de 465 dólares Então aqui Vamos ver Vamos calcular o prejuízo Que ele teve Se ele tivesse guardado esses adesivos Quanto que ele teria hoje? 465 vezes 3 Já dá Já chega Já dá aqui 1400 dólares Ele tem uma P250 Com 3 adesivos da Virtus Pro Também não holográficos Também De Cato Vita 2014 Lembrando que esses adesivos Já valeram centavos Então assim Em partes É entendível o que aconteceu Cada adesivo desse hoje Vale cerca de 354 dólares Foram 3 gastos Então a gente coloca aqui Já chegamos nos 1500 dólares Mas o jogo está só começando P2000 Ah P2000 Eu vou ignorar o adesivo do Unicórnio Rosinha Mas assim Tem 3 Titans não holográficos É o adesivo mais caro do CSGO Na versão não holográfica Cada adesivo desse Está avaliado em 3500 dólares Ou seja Rapaziada Já chegamos Um total aí De É cerca de 10.500 dólares Em uma P2000 Na Glock Ele possui 3 adesivos Da Natus Vincere Não holográficos Mesmo não holográfico Ainda assim É caro Cada adesivo desse Valeado em cerca de 500 dólares Então vamos colocar aí Mais 1500 dólares Na nossa conta A USP É um desastre A USP Dói 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 Porque na USP Ele tem 3 adesivos Tinha ali de LC Esse adesivo que nos últimos 2 anos Subiu muito de valor E são 3 adesivos holográficos Em uma USP Vanilla Cada adesivo desse Em média 27.000 dólares Vezes 3 Dá mano 80.000 dólares Tá ligado? Então Não dá pra crescer não Na Alp Ele tem Caraca Ele tem 3 adesivos Eu vou ignorar Aquele adesivo de 2020 RMR Eu vou contar apenas O Virtus Pro holográfico O Hell Razers E ali atrás O Dignitas E são os 3 holográficos Então assim São 3 caros 20.000 dólares Do Team Dignitas 12.000 dólares Do Hell Razers Isso que eu tô chutando Um pouquinho mais baixo Porque é 12.300 Então Tô diminuindo pra Deixar o cara Caso ele veja esse vídeo Menos triste E o Virtus Pro Um pouquinho mais barato 7.000 dólares Ainda assim Cê é louco Eu não tinha visto isso antes AK-47 4 4 4 na vice Datos Vincere Holográfico Mesmo do exibular da Glock Só que holográfico 4 Numa K Na K vale muito mais Rapaziada Nesse caso aqui Nossa Essa K vale muita grana Cada um tá 15.000 dólares A conta é simples aqui 15x4 60.000 Beleza E a M4 Que eu acredito que Seja o maior prejuízo A gente tem 3 titans Eu nem sei Quanto que tá o titan Mais barato Eu não sei nem Se tem titan Disponível no Buff Que é o site chinês Onde acontecem As maiores transições Não sei se tem Tem 2 O mais barato Por 70.000 dólares Mas eu sei que Assim Ele deixou alto Esse valor Porém As últimas vendas Giraram em torno De 60 Vamos contar 60.000 dólares 60 vezes 3 Dá 180.000 Mais o LDL-C 27 Cara Essa página Tá em 400.000 dólares Você é louco Vamos lá Eu não vou contar Esses adesivos Mais baratinhos De unicórnio Mas ok Na Tec9 Tem um Dignitas Ali Mais baratinho 400.000 dólares E na última página M44 Com unicórnio Não vou contar Esse Não vou contar Mano Assim São adesivos Que não são baratos Mas eu não vou contar Não Vamos deixar a conta Por aí E aqui Ignorando alguns Valores Algumas dezenas Aí 400.000 dólares 5 reais 2 milhão E aí Se fosse você Fazendo isso 5 anos atrás E vendo o valor De esses adesivos Hoje Você não ia ficar mal Não é motivo De ser engraçado Não Não vejo muita graça Eu fico triste Porque eu fico pensando Pelo cara Isso daqui pode desencadear Alguns problemas sérios É isso Rapaziada Rapidinho Recado importante Eu sei que já estamos Em agosto Porém Você ainda tem Alguns poucos dias Para participar Do sorteio De julho Que sorteio? Do sorteio De 5 carambits Doppler Que eu fiz Para quem utilizou O cupom DOG Aqui no CSGOnet Utilizou Fazendo algum depósito Por questão de CraftPix O que é que isso faz O importante É utilizar o meu cupom Se você utilizou O meu cupom No mês passado Utilize de novo Agora em agosto E você pode participar Mais uma vez do sorteio Preencher mais uma vez O formulário Ou seja Aumenta a sua chance São 5 carambits Doppler Para 5 pessoas diferentes E se você utilizar O meu cupom Agora em agosto Manos Você já ganha acesso Ao sorteio Desse mês Que eu irei revelar já já E ó Eu já falo Vai ser um sorteio Maluco Vai ser uma parada Bizarra Bem bizarra mesmo Diferenciada Vem 500 dólares Deixa eu abrir uma caixinha de faca Para ver se eu estou com sorte Ou com azar Aí deu ruim Porque Não é com certeza 110 Beleza Vem aqui no aprimoramento Coloco 250 dólares Estileto Coloco aqui a flip 31% É isso Você não conseguiu lucro na caixa Vem para aprimoramento E mano Boa sorte Vou abrir também aqui Minha caixa 10 vezes Vamos ver o que a gente consegue Aqui Olha Aquela Desse artigo é muito caro 152 Uma de 34 Total 256 Lucro 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 Também Tenho 92 dólares Que eu gasto Deixa eu ver Elon Musk Quantas dá para abrir? 5 Vai Essa não foi tão boa Mas ok Está tranquilo A gente já lucrou bem Na outra Então estamos com uma margem Ok Dá para abrir mais uma O que a gente consegue? Não é muito bom não Temos 595 Está bom Está um lucro Não está tão grande Mas está interessante Acesse o cupom do site Clique na descrição Use o cupom DOG Participa do sorteio Ainda dá tempo Formular aí Na descrição É nóis Tamo junto Valeu Eu, Ria Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal É show 337 Só lembrando Dois vídeos novos todos os dias Falou Tchau